O Brasil recebendo grandes jogos aí, no final de semana a gente já teve, já vamos começar falando do show do nosso glorioso, né, Gabriel tava lá, Gabriel, Tiquinho Soares, Gabriel foi lá trabalhar, assistiu, acompanhou o Tiquinho Soares, Gabriel, bom jogo, ele é muito craque de bola, cara fede a gol, incrível, muito bom jogar, tem uma musiquinha do Botafogo pra ele, você sabe, eu não sei, eu não sei cantar, mas, tem um meu querido amigo Marcos Douglas, que é um Botafoguense, deve tá acompanhando a gente, ele vai, canta aí pra gente a musiquinha aí no comentário, Mas é isso, né, Gabriel, um jogão ontem, né, Botafogo e Boa Vista, a gente tem aqui, 4x0 pro Botafogo, dois gols aí do nosso Tiquinho Soares, o primeiro, um golaço, mas o primeiro também, né, Gabriel, vamos, convenhamos, né, ali, ali, acho que até eu fazia aquele gol ali, viu, Gabriel, agora o, um golaço também, vamos tirar o mérito dele, né, Gabriel, jamais, jamais, tá certo que a zaga errou ali, a zaga, a zaga do Boa Vista, mas se errou, o mérito dele tava pressionando também, também, o cara, tem o mérito dele, A zaga do Boa Vista, ali, um presentão pro nosso Tiquinho Soares, abriu o placar ali com menos de 5 minutos de jogo, né, foi bem rápido É, um jogo aí, né, que o Metrópolis Esportes, é, trouxe pra Brasília, são, são 5 jogos confirmados, já teve na semana passada, é, super, super Copa do Brasil, um jogão aqui, Palmeiras e Flamengo A gente teve no sábado, a gente vai falar também ainda, nosso clássico mineiro e América Mineiro e Cruzeiro, e esse jogo, o ano do Botafogo, né, a torcida, a torcida, a torcida marcou presença, acho que 12 mil pessoas Deu um show até, gostei do show do Botafogo A torcida do Botafogo é uma torcida, é uma torcida, é, simpática, né, né, Gabriel? Não, show, me surpreendeu, achei que fosse, não ia ter muita animação, até pro seu jogo de Campa do Carioca, contra o Boa Vista, mas me surpreendeu, cantaram bastante, apoiaram os 90 minutos É, eu tenho, eu tenho um colega que tava lá, nosso querido Marcos Douglas, meu companheiro aí, meu brother, meu amigo, é, parceiro de Botafogo aí, é, e 4x0, né, que show, show do fogão, cara Dá moral, né, veio de um empate com o Naviguaçu, tá ali agora em segundo com 13 pontos na cola do Flamengo, pode dar moral pro fogão no Campa do Carioca É, terceiro gol, inclusive a gente tem que falar de Vitor Sá, muito bom jogador Muito bom jogador, né, é, ele fez, chegou, chegou a marcar um, marcar um gol ali, ele fez um terceiro gol, no caso, né, mas chegou a marcar outro que tava impedido Sim Mas muito bom jogador, né, a gente já fez um jogo bom contra o Fluminense, o Clássico, acho que ele fez um gol, se não me engano, fez o gol Uma arrancada aí no meio campo Né, isso aí, e Tiquinho também, e o quarto gol também, um golaço também, do nosso querido Patrick de Paula, que, desculpa, mas eu sou palmeirense, mas não, não sinto muita saudade de Patrick de Paula Mas entrou ontem, né, no segundo tempo, fez um, fez um baita, algum golaço Com o dedo de Luiz Castro, primeiro lance do Patrick de Paula, ele fez aquele golaço, bateu bem na bola com o passe do Tiquinho Na moral pro moleque também, que eu dou Ele é pra um jogador, ele é pra um jogador Só que assim, aquela, aquela questão, é, daquela, daquela molecada que surgiu no Palmeiras ali, né, é, Gabriel Verón, Patrick de Paula, a galera, tu surgiu, o Gabriel Menino A galera deu ali uma, essas crias do Palmeiras, deram uma, deram uma viajada ali no começo, né, deram uma, né, subiu a cabeça um pouco Mas aí, o Verón foi vendido, o Gabriel Menino chegou a ser até afastado, eu acho, e agora jogando muito bem, né, fez um, fez um golaço contra o nosso Flamengo Não, não me lembro, não me lembro Olha a musiquinha do Tiquinho aí, ó, mandaram Tá chegando a hora, como é, pode botar aí? O dia já vem Não vou cantar O dia já vem, chegando, meu bem Tiquinho Soares Valeu, como é que é o nome nosso, meus queridos? Foi o Fernando Braga Grande Fernando Braga, aqui do nosso, nosso comercial E é isso, né, o Botafogo, um 4x0, o Botafogo que pulou, vamos abrir aqui a tabela O Botafogo que pulou aí, né, pra segunda colocação, com 13 pontos atrás só do seu Flamengo, né, Gabriel? 14, que foi pro Mundial, mas deixou aí, né, a casa arrumada no Campeonato Carioca, 14 pontos na liderança E é isso, né, o Botafogo aí, terceiro jogo, terceira vitória seguida do Botafogo em Brasília Já tinha ganhado o Ceilândia na Copa do Brasil, um 3x0 E sem tomar gols, né, terceiro jogo sem tomar gols em Brasília Depois foi 1x0 contra o Flamengo 1x0 contra o Flamengo, aquele gol do Edson É um jogo que, tipo, 45, 50, eu acho que deu 54 mil pessoas Acho que tinha 46 mil flamenguistas e questão de o Botafogo E a torcida do Botafogo fez a pés quando o Flamengo Deu show também É, e agora, né, mais e mais, a torcida marcou presença aí, 12 mil pessoas É, um 4x0 e o Botafogo, o Botafogo cresceu Ele, cara, de produção aí, fogão Agora imagina se não tivesse vendido o Jefinho Imagina um ataque com o Tiquinho Soares, Vitor Sá e o Jefinho na outra ponta Não, o Jefinho foi o seguinte, né, a gente fez matéria pra divulgar o jogo E aí a gente fez a matéria e tal E na terça-feira ele soltou a matéria Na quarta-feira ele foi vendido por Leão Então assim, pra quem a gente fizer matéria A gente fez a matéria do Botafogo Pode ficar preocupado O Tiquinho, ó, a gente fez a matéria do Tiquinho também Na Maltiquinho, no Sairão Tiquinho, um baita jogador Inclusive, tava comentando ontem com o nosso Matheus Arante Seu, vulgo, seu irmão É um jogador que cabia no Palmeiras ali, sabe? O Camisa 9 ali, é um jogador que eu queria no Palmeiras Eu queria Você tem o Pedro, né, cara? Eu acho que ele só não caberia no Flamengo hoje É, você tem o Pedro, né, cara? Então você tá bem, né? Mas não é uma camisa 9 assim, inteligente, né? Um cara, né? O primeiro gol ali, tá certo Que foi um presentaço da zaga do Boa Vista Mas o que ele, o chute que ele mandou no alto, assim Sem chance, né, pro goleiro O segundo também é um golaço, né? Mostrou, mostrou também que tem, que tem... Como é que fala? Quando o goleiro fala, é... Repertório, não, repertório não É você que é lateral, né? Na sua tela, acho que você vai saber mais Não, deixa isso aí, ó Isso aqui virou piada aqui Isso aqui no lateral O Jace Filipe ficou me zoando Repertório, não, pô Ele tem recurso 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 de gol Mostrou que tem recurso Pegou, dominou dentro da área Ele chutou de esquerda Um golaço Então, assim, Botafogo Aqui, né, segunda posição Com 13 pontos E é isso, né? Um show do fogão aí No domingo Um jogo que o Metrópole de Esporte promoveu Mais um Acha que dá pra sonhar Que eu sou americano? Torcedor do Botafogo? Rapaz, eu gosto do Botafogo, cara Eu, assim, eu sou palmeirense Mas no Rio eu gosto muito de Vasco Agora eu tô gostando bem do Botafogo, cara O time simpático É um time interessante É Tem uns jogadores, assim, interessantes Eu gosto muito daquele lateral Do Botafogo Marçal Muito bom também Experiente Muito bom jogador O goleiro também O goleiro agora O Lucas Perri Muito bom goleiro, né? Chegou o pênalti contra o do Fluminense Lá contra o do Glorioso Calegari Que perdeu Pênalti contra o Botafogo E é isso Botafogo em segunda posição O Flamengo ali Com o primeiro lugar Com 14 E é isso, né? Botafogo Subindo aí de produção Então